Você, torcedor do Cruzeiro do Atlético, pode ganhar uma camisa oficial do seu time do coração. Baixe o aplicativo da WebTV Cidade Janaúba na Play Store e participe do sorteio. Assista os nossos programas ao vivo e veja como participar do sorteio. WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral, a sua nova TV.